Olá pessoal no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os pontos de referência utilizados na astronomia também iremos pontuar alguns aspectos a respeito do uso do sol e das sombras como orientação ao longo do dia ou seja orientação para você buscar identificar o horário em que você está observando esse sol e as sombras então acompanha o vídeo de hoje para compreender diversos fenômenos que acontecem no céu é muito importante considerar a posição de quem os observa duas pessoas que estão próximas enxergam praticamente os mesmos astros na mesma posição no céu mas à medida que a distância entre elas aumenta a perspectiva pela qual elas observam o céu também se altera normalmente utiliza-se as coordenadas de latitude e de longitude como referências para determinar um posicionamento no planeta na astronomia a informação mais importante é a latitude do observador para dois observadores distantes entre si explicar um ao outro a posição de determinado astro é necessário que eles definam a localização em relação a duas coordenadas o horizonte e o Zenit o horizonte pode ser compreendido como a linha imaginária situada entre o céu e o solo ou água já o Zenit é o ponto certo exatamente acima da cabeça do observador no qual uma linha vertical imaginária intercepta a esfera celeste podemos marcar a passagem das horas observando a posição de uma sombra ao longo do dia é normal a gente considerar a palavra dia para nomear o período de 24 horas ou também para nomear o período em que o sol nasce e se põe também chamado de ocaso o caso a gente também chamado de pôr do sol o momento em que o sol vai desaparecendo no horizonte até que ele não fique mais visível e a noite se inicie no céu diurno é possível observar o sol e em determinadas épocas também a lua nessa observação podemos perceber o movimento aparente do sol no céu isso porque ele vai iniciar desde amanhecer até anoitecer e nós dizemos que esse movimento ele é aparente porque na realidade não é o sol que está se movimentando e sim a terra que está se movimentando observando a sombra de um mesmo objeto ao longo do dia percebe-se que ela muda de posição o sol nasce e se põe no horizonte sendo que o nascente corresponde ao lado leste e o poente ao lado oeste o guinomão é um instrumento astronômico usado desde a antiguidade até os dias de hoje por diversas culturas ele consiste em uma arte vertical fixa no solo ou sobre a superfície exposta à luz solar para que a pessoa possa projetar as sombras que aparecem ao longo do dia a variação do comprimento e a posição da sombra fornece informações para a passagem das horas e das épocas do ano o interessante que os primeiros guinomão eles foram criados e no egito e datam aproximadamente 3 mil anos antes de cristo